Bom dia, gente. E no final, eu tenho uma surpresa para vocês também. Bom dia para todo mundo. Para mim é uma honra estar aqui também. Obrigada, João, pelo convite, a Bossa Nova, ao Kaká. E a gente hoje vai compartilhar aqui um pouquinho para inspirar vocês sobre essa conversão entre investir, empreender e influenciar. Para quem não conhece... Alô, alô. Para quem não conhece... Quem é que já ouviu falar de mim? Levanta a mão. Eu estou internacionalmente desconhecido. Você está bem popular. Para quem não sabe, eu sou sócio-diretor da Non-Stop. Hoje, a nossa empresa é a maior agência de influenciadores da América Latina. A gente tem mais de 200 influenciadores na nossa base. Somos uma empresa que já fatura centenas de milhões por ano com o mercado digital. A gente também investe em startups. A gente tem agências de lançamento. Inclusive, eu vou fazer um convite depois para a Carol no final da nossa agência. E compartilhar aqui um pouco hoje dessa história com vocês. A história da Carol, que eu achei fantástica. E eu queria começar te perguntando uma coisa. Porque eu vi que você é influenciadora, mas você também é empreendedora. E o que é que nasceu primeiro? Porque eu acho que as pessoas têm uma certa dúvida e as pessoas me perguntam muito isso. Eu entrei de paraquedas no mercado artístico. Hoje, eu sou empresário de mais de 200 artistas. Mas eu nem me considero um influenciador, porque existe uma diferença muito grande entre influenciar e ser influente. São duas coisas diferentes. E quando eu olho para o teu negócio e para as tuas coisas, eu te enxergo como uma pessoa influenciadora, mas influente. Porque você convence, através da sua verdade, as pessoas de estar dentro do seu negócio. Quando você traz um aluno para dentro de uma plataforma, que você vai falar dela aqui para a gente, você está influenciando, sendo influente, para aquela pessoa transformar a vida dela através disso. Então, me conta se você virou primeiro influenciadora, você virou primeiro empreendedora. Qual foi a conexão que teve no meu disso? Eu acho que quando a gente fala hoje de mercado de influência, a gente confunde um pouquinho duas coisas. Audiência e comunidade. Eu tive a sorte, Cacá, de primeiro criar uma comunidade. Então, eu tinha essa pulsão por transbordar a vida da Carol. A minha história enquanto influencer, ela difere um pouquinho da história tradicional dos influencers. Eu sou acionista do Banco BMG, então eu poderia ter ido para o mercado corporativo direto. Mas existia em mim... Você vem de uma família tradicional. Exato. E aí, por que você virou influencer, vindo dessa família tradicional? E existia essa pulsão por ter uma comunidade com a qual eu pudesse compartilhar as minhas buscas. Eu tive um colapso emocional em dado momento da minha vida. Eu precisei buscar recursos para sair desse lugar. E compartilhar isso foi uma coisa orgânica. Então, eu comecei a criar ali uma comunidade que era pautada em transbordar o que estava acontecendo dentro da Carol. E aí, depois, essa comunidade começou a pedir, mas me ensina, eu também quero, me dá o caminho. Virou um negócio. E aí, virou um negócio. Então, foi orgânico, sabe? Então, isso faz parte do teu propósito, né? Às vezes, a gente... Propósito, gente, tem uma diferença muito grande do que ser construído e de viver o propósito. Tem pessoas que não entendem essa diferença. Eu vivo o propósito que Deus criou para a minha vida. Eu não crio um propósito. E quando você descobre esse propósito, ela veio de uma família extremamente tradicional. Ela se tornou influenciadora de uma forma não tradicional, totalmente disruptivo no mercado dela. Só que ela, quando descobriu o propósito dela, ela começou a influenciar pessoas e, a partir daí, também transformar a vida de pessoas. Porque eu acredito muito no seguinte, quando a gente tem um propósito, se você adquirir conhecimento, existe uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento, você adquire através da leitura, do estudo. A sabedoria, eu acho que é uma coisa... Eu acho que não, tenho certeza, é uma coisa divina, né? Quando você sabe unir essas duas coisas, você passa a executar o seu propósito na vida das duas pessoas. A bossa nova, quando ela traz investidores para dentro, para ensinar como investir, para mostrar o melhor caminho, a maneira de travacionar, de pivotar a empresa, ela está cumprindo o propósito dela, que é ajudar o próximo. Eu falo muito sobre a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Ter conhecimento para não ser compartilhado, de nada vai adiantar para mim. E eu acho que é isso que você faz, né? Você gosta de compartilhar aquele dom que Deus colocou na tua mão, a ferramenta, para poder também transformar a vida de outras pessoas. Eu falo exatamente isso. Eu falo, gente, não sou eu não, eu sou canal. Então, eu recebo lá de cima, e aí eu gero valor para a minha comunidade. Eu falo mesmo, parece quase uma esquizofrenia falar isso. Porque eu falo, mas não fui eu que escrevi, não fui eu que gravei a aula do curso, isso tudo, eu me sinto mesmo canal, e eu acho que eu tenho essa obsessão em gerar valor para essa comunidade. E que é muito pautado no meu próprio processo. Então, isso me tira também de uma armadilha que acontece quando a gente está falando de mercado de influência. Que às vezes você fala, a estratégia do influencer é essa. E aí, a estratégia vem primeiro. E pautada primeiro a estratégia, a gente cria quase que um personagem. E eu vejo muitas pessoas nesse meio, na posição de influência, são prisioneiras do personagem que elas mesmas criaram para sustentar uma estratégia. Então, eu falo, gente, primeiro transparência, depois verdade, depois a estratégia. Porque senão você cria um personagem para você mesmo, e aí, para sustentar aquilo ali, vira uma dualidade muito grande. Porque a sua audiência vai te cobrar a correspondência do personagem tão perfeito, tão maravilhoso, como se a gente colocasse a pessoa em um patamar muito alto. Isso vai ser cobrado depois. Então, antes da estratégia, enquanto influenciador, ou enquanto empresário, que também é influenciador, tem que vir esse compromisso de ter uma coisa genuína, de ter a verdade, de ter a transparência. Nem só por respeito à audiência, mas também por isso, mas principalmente, porque senão isso vira contra você. Sabe? Vira uma prisão depois. Autenticidade, né? Eu, durante todos esses anos no mercado, uma das coisas que eu mais aprendi na vida. Você quer crescer na sua vida? Seja autêntico. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas fulano vai copiar o meu projeto. Não tem problema. Quando você... Ideias, elas foram feitas para ser copiadas, mas elas foram feitas para ser aprimoradas. Você não pode criar algo que já existe e não aprimorá-la. E o que faz o mercado de empreendedorismo, o mercado de negócios, de startups, de influenciadores, durar, ter perenidade, porque você vê que assim, influenciador, ele nasce da noite para o dia, né? Tem influenciador que... Tem muitos. Fez um vídeo, viralizou, no outro dia ele está com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores. E aquilo cria uma responsabilidade muito grande em cima das pessoas, por conta da expectativa gerada. Só que quando você é autêntico, eu tenho uma pessoa que me esposa, para mim, é uma das pessoas mais autênticas que existem. Às vezes a gente tem que dar até um freio nela, porque ela tem um excesso de verdade quando elas falam as coisas, que eu digo assim, ó, cuidado, porque as pessoas vão pegar no seu pé. E ela vai dizer assim, eu não me importo o que pegue no meu pé, eu não vou deixar de viver a minha verdade aqui na rede social, simplesmente porque alguém vai se incomodar. Então, for. E eu acho que isso é legal, o que você falou. Ter autenticidade. E dando uma olhada nas suas redes, no teu universo, eu vi que você tem uma plataforma, né, educativa, que chama Namá. Namá. Fala um pouco dela aí para a gente. O Namá surgiu como uma casa conceito, tá? Eu sou de Belo Horizonte, minha família é de lá. Então, a gente criou, eu criei por necessidade própria. Eu tenho um escritório em Juiz de Fora, em Minas também. Olha, pertinho. Então, eu criei um espaço que eu gostaria de frequentar. Eu via que as pessoas tratavam o bem-estar, Cacá, de uma forma muito segmentada. Então, aqui era a mente, ali você cuidava do seu corpo, as emoções, às vezes, eram esquecidas. Aí, depois falava de carreira. Eu brinco com os meus alunos, a gente não é uma pizza. Você pode desenhar um gráfico pizza e setorizar a sua vida, no papel. Na vida real, você não consegue fazer isso. Então, eu tinha muita urgência em frequentar um lugar, em ter algo que me abraçasse. Então, eu criei essa casa conceito, e aí veio a pandemia, e a gente teve que fechar as portas. Então, não dava mais para prover aula de yoga, curso de desenvolvimento pessoal, e tudo que a gente fomentava ali. E aí, a gente foi para o digital. Só que, isso eu tenho uma sorte, eu acho que eu sei aproveitar. Esse processo foi durante a pandemia. Foi. Logo que a pandemia começou, eu sou rápida, eu sou bem, penso de urgência. Então, vamos lá. Só para a gente criar uma ponte de conexão aqui. Você migrou para o digital no momento de dor, porque você tinha um negócio físico, veio a pandemia, e você precisava se reinventar. Exato. A minha presença no digital, ela já existia. Mas eu não tinha ainda uma plataforma online, não tinha um negócio online. Eu tinha um negócio que era um espaço físico. E aí, felizmente, eu costumo brincar que eu não gosto de fazer benchmark no meu setor, não. Eu faço nos outros. Então, como eu participo ali ativamente de conselhos e comitês de BMG e de outras empresas, eu pego o que eu aprendo lá e falo, gente, mas isso se aplica aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente foi enquanto empresa para o digital foi, o que ninguém está fazendo? Vamos fazer um aplicativo? Ah, eu vi as pessoas fazendo em plataformas que já eram prontas, me doía a não personalização. Então, a gente criou o Namar. Pegar um cardápio e mudar somente os pratos que estão no cardápio, né? Exato. Mas eu queria o cardápio com a minha cara, que falasse com o meu usuário, que ele sentisse a personalização ali, que te sugerisse a aula que você precisa hoje. E a sua personalidade. Sim. Então, a gente juntou tudo o que a gente tinha, esse bem-estar integrado aí, corpo, mente, emoções, carreira e relacionamentos, num único aplicativo. E aí, começou a minha jornada enquanto empreendedora digital, que é com o Namar agora. E a gente agora chama a casa, o espaço físico de casa conceito, porque é isso que virou. Porque no digital, eu consigo alcançar pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, foi uma grata surpresa para a gente, sabe? E a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Super. Só para vocês terem noção de números. A pandemia, quando ela começou, em seis meses, a gente teve uma evolução no uso de dados no mundo de mais de dez anos. A gente antecipou dez anos em seis meses. E isso mostra a força do digital. Se você pegar hoje as empresas que mais crescem no mundo de forma mais rápida, e quando eu falo de forma mais rápida, não é sem capilaridade, mas os unicórnios, eles são startups por quê? Porque é tecnologia. A cada dia que passa, o mundo, ele está se voltando mais para isso, para você investir em tecnologia. A tecnologia, ela tem desenvolvimento também de pessoas, porque aí a tecnologia, ela não existe sem as pessoas, né? Mas é a forma mais fácil e mais rápida que você tem de crescer. hoje na tua plataforma, na Namá, existem quantas pessoas, quantos alunos, e me fala um pouco o que é que ela faz. A gente tem em torno de cinco mil alunos, atualmente. e a gente agora está entrando no B2B, porque a pandemia foi um desafio super, mas a gente soube fazer a limonada do limão. A gente viu que as empresas estavam muito carentes também de ter uma boa solução, uma solução prática e integrada para o próprio time delas, porque, gente, empresas são pessoas e essas pessoas colapsaram por falta de bem-estar, por falta de inteligência emocional, por falta de gestão emocional. A pandemia causou isso nas pessoas, né? Eu acho que a pandemia não causou isso, a pandemia deixou isso evidente. As pessoas vinham... Externou. Exato. Isso estava sendo deixado de lado, veio uma grande turbulência, que foi a pandemia, e deixou isso muito evidente. Quem conseguiu se passar pela pandemia com menos dor foi quem já vinha construindo essa bagagem de gestão emocional. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais, e isso, a influência me ajuda muito, porque, veja bem, a pessoa de RH lá resolveu fazer o meu curso e ser aluna do NAMAR e do Acenda a Sua Luz, que é a parte de gestão emocional. Ela gostou e ela está levando para o time do Ministério Público essas ferramentas. Então, não só a gente conseguiu alcançar no B2C gente do mundo inteiro, mas a gente também está se provando uma solução boa para empresas. E isso a tecnologia é que consegue fazer por nós, né? Então, se a gente antes era uma empresa que era inimaginável subir tudo para o digital, de repente, a gente encontrou soluções para pessoas e para empresas para entregar esse bem-estar que é integrado mesmo. Você enxerga o teu negócio como uma forma de semear na vida das pessoas? Porque assim, as pessoas dizem assim, ah, mas é semear como? Se você está pagando para estar na plataforma? Não interessa se você está pagando, tudo na vida você vai ter um custo. Existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. E para mim, o valor que você me cobrasse disso aí não é preço, é valor. por conta do aprendizado, por conta da experiência que as pessoas vão ter e que isso vai transformar o negócio dela. Então, assim, tu enxerga isso como semear? Porque eu aprendi na vida que quando você semeia na vida de alguém é muito mais importante quem semeia do que quem recebe. Porque a pessoa que recebeu ela está sendo abençoada. Mas isso de forma espiritual, quando a gente fala de Deus sobre semeadura, quem está semeando é muito mais abençoado do que quem recebe. Quando você planta uma semente boa em terra, ela tem que ser terra fértil porque senão ela não produz o fruto. Eu sempre falo que o livre-arbítrio é algo fantástico que Deus criou na nossa vida, né? Porque a lei da semeadura é uma coisa que nem a graça de Deus muda porque foi criada por ela. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se eu escolher estar num prédio de 10 andares e eu vim aqui na ponta do prédio e eu quiser pular, eu não tenho como no meio do caminho chegar e dizer assim, opa, eu estou arrependido e eu quero voltar. Minha consequência é? Minha consequência é? Bora, gente. Se eu pular de um prédio de 10 andares sem paraquedas, sem nada, minha consequência é o quê? Mas tem alguém lá em cima me empurrando para pular do prédio? Então você não é obrigado a pular. Deus é tão perfeito que Ele torna a gente co-participante do mundo. A gente cria o mundo junto com Ele. E a lei da semeadura é exatamente isso. É você dar sem saber como está fazendo, mas sabendo que você está ajudando o próximo. E é assim que eu enxergo o teu negócio. Então, você enxerga isso como se você estivesse semeando na vida das pessoas? Na verdade, isso é o que me move. Quando eu recebo um feedback de nossa, minha vida mudou, existe vida antes e depois do Namá, eu tinha problemas de autoestima, problemas de relacionamento, problemas na carreira, problemas de convivência. Eu recebo casos, assim, críticos, né? E ver essa transformação é o que me dá essa vontade de continuar. E falar isso é muito bonito, assim, mas eu venho de um lugar em que eu não precisava, eu poderia ter escolhido outros rumos para a minha carreira. Só que isso é o que eu acho que eu vim fazer aqui. E eu tenho uma pergunta assim, chave para te fazer. Porque quando você não tem ferramentas, você não tem um poder aquisitivo para poder investir em um negócio, eu sei que tem gente que tem... Quem aqui já teve um sonho na vida e alguém tentou paralisar teu sonho? Não vai dar certo, levanta a mão. Alguém alguma vez na vida já teve essa experiência, ó, você está ficando louco, esse negócio não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai conseguir atingir esse objetivo, isso aí está fora do teu alcance. Mas você tinha poder aquisitivo para fazer suas coisas, você tinha um incentivo, talvez, eu não sei se tua família de alguma forma chegou e disse assim, está ficando louca? A gente tem todo um patrimônio, toda uma vida financeira estruturada. Aí eu te pergunto, alguém já tentou paralisar o teu sonho porque para mim de verdade é muito louco, é assim, eu entendo, mas eu sei que muita gente não consegue compreender o teu propósito, porque uma menina que nasce da forma que você nasceu, tendo um berço de ouro, tendo uma família estruturada financeiramente também, é difícil dizer assim, não, eu não estou ligando para isso aqui, eu vou cumprir um propósito enquanto ela podia estar agora, em vez de estar aqui no Bossa Sam, está lá nas Maldivas, pegando o sol e curtir no final de semana. Muitas vezes, eu falo que todos os dias tentam me fazer duvidar, primeiro, desse dom, eu acho que é um dom de conseguir transmitir e transformar vidas, todos os dias tem alguém que fala, ah, mas você é isso, e tenta descredibilizar, então para isso eu precisei construir dentro de mim o que eu chamo de a verdadeira autoestima, cara, eu confio no meu conteúdo, você pode me fazer duvidar de várias outras partes, mas no meu conteúdo eu confio, ninguém consegue roubar de mim, e sim, a minha própria família falava, por quê, para quê, vem para cá, é mais fácil, está pronto, você vai ter que trabalhar menos, porque o Namá, quando a gente está falando da Carol e do Namá, é da Carol e do Namá, não tem, ah, existe uma facilidade para eu ter esse background, existe, mas tem muita transpiração, então assim, ali eu separo o CPF do CNPJ e aquilo ali é uma empresa, tentaram te parar, é, todo dia tentam me parar, mas a questão é, por que você faz aquilo? Tem que estar muito convicto para você, eu percebo que às vezes no próprio mercado de influência, ou mesmo gente, mercado de startup, você olha para o lado e fala assim, ah, essa startup deu certo, ah, esse influencer deu certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar. E não funciona. E não funciona, porque não tem genuinamente ali dentro uma pulsão sua. É igual a rede social, eu sinceramente, eu não sei por que rede social tem aquela ferramenta chamada compartilhar, porque o público que está dentro do Instagram não é o mesmo público que está dentro do Facebook, a comunicação é totalmente diferente, o público do Instagram é aquele público mais jovem, o Facebook já é um pessoal de mais idade, quando você vai para o Twitter já é outro tipo de comunicação, e na vida, empreender, as pessoas enxergam dessa forma, ah, eu vou simplesmente copiar, porque a Carol está dando certo, e o meu vai dar certo também e não funciona dessa forma, não é? A estrada da Carol é da Carol, a estrada do Cacá é do Cacá, e eu só achei a minha vibe, e olha, eu já fui, já trabalhei com N coisas nessa vida, antes de descobrir o que é, que chegava como um download, eu falo que eu faço download, é muito natural, entrar no meu estado de flow, pressupôs que eu precisasse parar, olhar para dentro, me entender, entender que muitas vezes, inclusive, essas facilidades que eu tinha na vida, elas atrapalhavam o meu processo de me conhecer, porque quando você tem facilidades, fica mais fácil de se distrair também, então vem um desconforto, alguma coisa acontece na sua vida, aí você vai para as Maldivas, aí vem outro desconforto, aí você compra um sapato, aí vem o terceiro, você compra uma bolsa, e depois você vai fazer outra viagem, e você passa uma vida inteira se distraindo, parece que é um vazio, que você não preenche, e aí as possibilidades de distração, estando mais fáceis na sua mão, que horas que você para, e fala, peraí, para tudo, que eu vou olhar para dentro, então eu agradeço que eu tive um momento, forte de colapso emocional, para poder parar, me reorganizar, e achar, quem é a Carol, qual é a voz da Carol, sabe? Então o processo forte no colapso, foi uma dor interna, que fez a Carol se transformar, na Carol que ela é hoje, você já perceberam? Cacá, eu ia falar assim, o meu tempo, não, Cacá, eu queria perguntar, se tem um prego na cadeira, que você não quer sentar? Ah cara, eu vou ficar em pé, eu gosto de olhar o povo aqui, todo mundo, eu preciso sentar? Não, assim, você também tem um convidado, eu vou, vou já chegar aí, calma aí, você tem um convidado também, me fala como é que está o meu tempo, está de boa? Não sei, é que a gente está conversando aqui, vocês estão gostando? Manda ele parar, só começou, então, quem manda é eles, velho, o evento é deles, ô João, cuida aí João, me deixa quieto aqui, ela falou uma coisa interessante, gente, porque tem uma coisa na vida, desculpa Carol, eu ficar falando pouco também, porque tem uma coisa na vida que vocês têm que aprender, e isso eu aprendi na minha vida, eu me identifico muito com a história dela, porque ela era uma pessoa que não precisava fazer o que ela faz, e ela faz por propósito, eu não venho de uma família rica, mas eu tenho pais que são de classe média, o meu pai é policial rodoviário federal, já tem, já vai ser expulso daqui dois anos, porque ele não quer se aposentar, meu pai vai fazer 75 anos de idade daqui dois anos, meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor, minha mãe era professora, eu tive todas as oportunidades do mundo na vida, mas com 16 anos de idade eu decidi algo, eu senti uma crise emocional dentro de mim, que me fez dar o primeiro passo para me empreender, na minha turma de amigos, todo mundo era bem de vida, eu sou do interior do Ceará, de Sobral, eu sou de Fortaleza, na verdade eu falo que eu sou de Sobral, porque eu morei minha vida toda lá, e eu tenho muito orgulho da minha cidade, quem aqui já ouviu falar na teoria da relatividade? Todo mundo, né? Depois vocês pesquisam, pouca gente sabe, mas a teoria da relatividade foi confirmada em Sobral, você sabia disso? Olha, eu não sabia. Depois pesquisa, eu vou mostrar para vocês, eu tenho orgulho disso. Então, para os meus amigos, eu tive uma atitude com 16 anos de idade, que foi muito difícil para eles entenderem. Sabe qual foi meu primeiro emprego? Eu vi um anúncio para ser instalador de película automotiva, eu fui lá para o interior do Ceará, uma cidade chamada Eusébia, eu tenho até casa lá hoje, morei muito tempo lá, e durante todos os dias foram juntados, foram 15 dias, não, foram 20 dias, foram 15 pessoas, e eu fui fazer um teste para ser instalador de película automotiva, colocar isso filme no carro. E eu fui muito criticado na época. Como pode? Teu pai de classe média, o cara tem condições, você faz faculdade, eu fazia direito, eu fiz direito, administração e contabilidade. Por que você vai fazer isso, cara? Você é instalador de película? Eu disse, mas por quê? Isso me desonra? Isso me desmerece de alguma forma? Não. Mas eu queria minha independência. Eu não queria ver o meu irmão, que já tinha 12 anos mais velho que eu, minha irmã 11 anos mais velho, os dois bem, mas eu queria minha independência, eu não queria viver as custas do meu pai. E é por isso que eu me identifico muito com você. Eu fiz 15 dias, fiz 15 dias de teste, após o 15º dia, eu era o cara que conseguia instalar a película mais rápido e com menos desperdício. Eu fui participar de uma entrevista de emprego do dono, que era uma empresa francesa chamada Glaverbel, e nessa entrevista, eu me lembro demais que o cara perguntou o meu nome, e a única pergunta que ele me fez após isso foi assim, cara, onde você imagina estar daqui um ano aqui dentro da empresa? Eu disse assim, cara, eu quero estar sentado no seu lugar e entrevistando o próximo que vai estar no meu lugar. E aquilo ali transformou a minha vida. E eu vim construindo, construindo e construindo, e pessoas tentaram parar meu sonho. Eu vendi álcool. Quando a gasolina deu o boom no Brasil, eu descobri uma empresa que era uma... essas empresas que fazem álcool, moedores de cana, eu conheci o caminhoneiro, eu comprava o combustível, era clandestino, tá? Não filma isso. Eu comprei o combustível, eu comprava o combustível, a gasolina era 2,80 e pouco, eu conseguia comprar o álcool a 1,20, montei uma carrocinha de alumínio, vim aqui em São Paulo, comprei uma bomba de aferição, coloquei na carrocinha, engatava no carro, e saia abastecendo os carros com álcool a 1,40. Eu comprava 1,20, revendi a 1,40. E comecei, 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 e depois assim, mas peraí, a maioria dos carros não é flex, isso é, nem lembro qual é o ano disso, tem, acho que tem quase 18 anos isso. Eu voltei aqui em São Paulo e descobri que existia um aparelho que transformava o carro em flex. Levei, eu vendi o aparelho, transformava o carro do carro em flex e abastecia com álcool. Só que as pessoas tentavam parar meu sonho. E eu sei que assim, depois que a gente chega lá, e a vida da gente é assim, né? As pessoas veem a tua história hoje. Ela não sabe a tua história pra trás. Ela diz assim, ah, ela ficou rica da noite pro dia, ela empreendeu da noite pro dia. E tem uma história disso, né? E por isso eu me identifico muito. E eu sei que também a fama, ela traz consequências. Aí minha pergunta pra você é o seguinte, a vida de empreendedora e de influenciadora, o que foi de positivo, mas o que ela tem também de negativo? Porque é muito bonito a gente chegar aqui em cima e contar só o que é maravilhoso na nossa empresa. Me fala o que é a fama, o que é a influência, o que a tua escolha te trouxe de negativo pra tua vida? Exposição pessoal? Existe transpiração, eu acho, em qualquer sucesso, tá? E aí, como empreendedora, como influenciadora, se não tiver disposição pra transpirar, não tem mágica. É que olhando da plateia, e as pessoas gostam de ver as histórias de trás pra frente. Então, primeiro, você não tem... Tudo que você faz é descredibilizado, porque tem aquele, ah, mais, ah, mas olha de onde você vem, ah, mas pra você é fácil, então descredibilizam o seu conteúdo. Aí vê que o conteúdo é legal. E aí começa um outro a mais. Ah, mas foi da noite pro dia. E aí, assim, são dez anos de rede social, são seis anos empreendendo. O que a gente precisou fazer, no meio da pandemia, pra levar essa empresa pro digital, eu fiz um podcast, virou o maior podcast, mais escutado de educação do Brasil, ano passado. Todo dia, toda semana, gravando podcast, do jeito mais simples possível, pra levar a minha mensagem. E aí, quando você se prova, quando você chega em primeiro lugar no Brasil de podcast, aquelas mesmas pessoas que lá atrás falavam, ah, mais, agora elas falam, nossa, mas foi rápido. Eu falo, rápido pra quem, gente? Eu sempre acreditei no seu potencial, né? Rápido pra quem? Então, assim, a exposição, ela vai ter, como a gente mostra, retratos, fragmentos da nossa vida, tem esse risco das pessoas fazerem a colcha de retalhos, que é conveniente pra elas, né, e pegar fragmentos da sua vida e criar uma história que muitas vezes não é correspondente. e tem o risco da imagem exposta. Mas, de novo, eu acho que isso a gente combate quando a gente não se propõe a ser o que a gente não é. Eu falo que não tem nada que nos aprisiona mais do que a gente se propor a ser admirado por uma coisa que a gente nem é. Porque é daí que nasce a tal da síndrome do impostor. Então, quanto menor for a distância entre o seu íntimo e o seu público, mais fácil você vai conseguir transitar nessa vida pública e exposta. Cara, perfeito. Carol, quero te agradecer demais por estar aqui no palco hoje. Gente, palmas aqui pra Carol. Obrigada, gente. Que história linda. Eu tenho certeza que edificou muito a vida de todo mundo aqui. Edificou a minha vida, tá? Porque eu acho muito legal. É muito fácil você ver uma pessoa que está lá embaixo e chega lá em cima. Difícil é uma pessoa estar lá em cima, dar um passo pra trás pra começar a vida como você fez. E eu sou admirador de pessoas assim como você. Parabéns. Foi ótimo papo. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.